De Monte Santo, na Bahia, canal Cacá Pedreiro, o Mr. M da Construção Civil, o Mr. M da Construção Civil, revelando os segredos, inscreva-se e compartilhe. Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, no vídeo de hoje estou aqui para agradecer a cada um de vocês que é inscrito, a gente já chegou a uma meta de mais de 120 mil seguidores, então quero agradecer primeiramente a Deus, e segundo a vocês que é inscrito em meu canal, quero agradecer ao meu irmão Gil, que tem um papel importante no canal, que me ajuda, quero agradecer também ao meu parceiro Rubinho, que sempre está aí no meu dia a dia, me ajudando a gravar vídeo, sempre procurando a melhor imagem, o melhor áudio, sempre para a gente fazer um vídeo explicativo para você, e o objetivo do meu canal é esse, que eu sempre posso fazer um vídeo cada dia mais explicativo, para quem assistir, realmente aprender, então quero agradecer a todos vocês que é inscrito, que me segue aí no Facebook, no Instagram, Cacá Pedreiro, quero agradecer o carinho que vocês têm por mim, por sempre estar compartilhando o meu vídeo, e é daí que o canal cresce, e cada dia mais me incentiva, cada dia mais eu gravar vídeo para vocês. Quero aproveitar esse vídeo, quero pedir a todos vocês, se inscrever aí no canal Rota do Nordeste, do meu amigo Rodrigo Nogueira, é um canal aí muito bom, eu indico para vocês, é um canal que ele grava várias cidades aqui do Nordeste, vocês que já tem muito tempo que não foi na sua cidade, então ele grava mostrando a cidade, como ele fala, mata a saudade das pessoas. Foi daí que ele conheceu o meu canal, que ele veio aqui em Monte Santo, que os inscritos pediram para ele gravar, ele veio aqui em Monte Santo, e postou vídeo no comentário, muitas pessoas falaram, a cidade do Cacá Pedreiro, a cidade do Cacá Pedreiro, foi daí que ele teve a curiosidade de ir lá no meu canal, olhar, gostou do canal, se inscreveu, tem poucos dias ele falou aí do meu canal, falou da minha pessoa, então fiquei muito feliz, muito contente, é um canal muito bom, que ele tem o objetivo de falar sobre o trânsito, né, então é muito importante, ele dá várias dicas aí no trânsito, então se inscreva lá no canal dele, Rodrigo Nogueira, que Deus lhe abençoe, meu irmão, proteja você e sua família, lhe proteja aí nas estradas, continue gravando o vídeo, que seus vídeos é maravilhoso, então pessoal, vá lá, se inscreva no canal dele, e por hoje é só, que Deus abençoe a cada um de vocês que é inscrito em meu canal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo,